E aí, mamutada, chama da galanga e a pedra, mura, cavalo e pau! Hoje é 30 de dezembro de 2018, 10 e 10. Mamute saindo para a pestaria de mergulho. Mal parceira, dois Alexandre. Alexandre Souza e Alexandre Lins. Hoje a gente vai mergulhar, rapaziada. Impulsear, beleza? O dia hoje tá maravilhoso. Tá parecendo o rio-mar. Hoje é domingo, ainda tá dormindo. Já calandou na atividade. Já caiu a saia aqui da frente de Calandão. O Molinete já tá aqui, ó, em descanso pra fazer o teste. De novo, novamente hoje no Tassim na Lama. Vamos ver o que é que tem pra gente, beleza? Hoje a Câmara aqui veio o parceiro Júlio César. E Timbaúba mandou pra mim, talvez a gente tenha uma testada nela hoje. Vamos que vamos! Caso aqui tem menino, chora logo, né, Xandola? Ao redor da Cacimba tudo é beira. Vamos que vamos! Já tamo atravessando os arrecifes, uma multada. Água cristalina hoje. Show de bola! Olha, Juninho. O Molinete já tá trabalhando. Agora eu vou arrear a linha de mão. Hoje tá um rio! E aí, Xandola! Show de bola! Olha a água, rapaziada! Aqui embaixo já tá limpa. Faz tempo que a água de Tamaracá não limpa. Agora eu vou arrear a linha de mão. Vamos ver a montada, dá aquele mergulho básico pra ver como tá água. O parceiro já mergulhou ali. Agora vem o mamulo. A água tá moçada, mexe o bumbum para lá, mexe o bumbum para cá, vai subindo bem devagar. Teve uma boca pra provar. A água tá boa! Hoje eu vou vadiar, faz tempinho pra aqui na ilha. Hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar. Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou vadiar. Aqui a profundidade é beleza, dá 10 metros. No paredão eu vou dançar. Bem rato! Chama na galanga e aperta a mura, cavalo de pau. Casa que tem menino, chora logo! Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar. Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar. A mulher adoriçada, rapaziada, ficam desesperada. A gelomática gelada, fazendo a cabeça da moçada. Mexe o bumbum para lá, mexe o bumbum para cá. Vai descendo bem devagar, deviu na boca pra provocar. Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou vadiar, hoje eu vou piritar. Hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar. Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar. A mulher adoriçada, rapaziada, ficam desesperada. A gelomática gelada, fazendo a cabeça da moçada. Mexe o bumbum para lá, mexe o bumbum para cá. Vai subindo bem devagar, deviu na boca pra provocar. Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar. Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou piritar. Hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar. Chama na galanga e aperta a mura, cavalo de pau. Casa que tem menino, chora logo! Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou vadiar, hoje eu vou vadiar. A água vem bem descendo, hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar. É perigão da boa, mas na horizontal ela tá com muito pó. Hoje eu vou vadiar, mas se tiver peixe dá pra matar, beleza? Hoje eu vou vadiar, hoje eu vou vadiar, no paredão eu vou dançar. A mulher adorizada, rapaziada ficam desesperadas. Olha aí, rapaziada, devemos ler pro primeiro ponto, tá no reservo. Não se amar. Agora vamos pra outro ponto, pra ver se pelo menos a gente tiver receio. Dá um tiro, né? Porque tava aí hoje. A água tá lima, mas... Devagar. Agora tá na água. Mas já tá tarde, já é quase 11 horas. Já que isso é bom lá no selinho, beleza? E aí, mamutada, hoje foi devagar, mas... O peixe do atoleiro não deu pra arrumar. Dois peixinhos. Hoje eu vou vadiar. Aí, ó. No paredão eu vou dançar. Chama na galanga. Hoje eu vou vadiar. Hoje eu vou vadiar.